Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde ou bom dia? Bom dia, falta cinco minutos. Bom dia. Depende se é um dos outros. Não vai mudar o preço da rapadura também. Bom, você acabou falando, já tem definida a equipe, né? Vai dar uma segurada no Nunes até por causa dos pontos. Você vai optar pelo Jardel na escalação do ataque? É a única mudança em relação? Também tem uma preocupação por causa dos cartões amarelos? Exatamente. Já está definido, conversei já com o Nunes, já. E já visto que a contusão dele não foi uma contusão simples, né? Um corte profundo no próximo ao olho. Então, para a gente não correr nenhum risco e saber também que a gente tem um jogador que está à altura do Nunes ali na posição, que é o Jardel, está vivendo um bom momento. Dá essa oportunidade para ele iniciar o jogo, até mesmo para a gente sentir como é que ele iniciando a partida tem a possibilidade de ajudar seus companheiros. Então, eu acho que não cabe a gente correr esse risco aí. A mesma coisa aconteceu com o Elton, o próprio Canella também, que teve problemas durante a semana, tentando se recuperar. Então, eu espero que a gente tenha todo mundo aí à disposição na decisão que vai ser contra o Grama. Não que esse jogo não seja uma decisão para a gente, porque para a gente esse jogo está valendo a primeira colocação do grupo. Então, se a gente conseguir uma vitória lá e é isso que a gente vai em busca, eu espero que a gente tenha a possibilidade de brigar por essa primeira colocação, que nos dá a possibilidade de decidir em casa as outras fases da competição. Eu acho que qualquer equipe enfrentando a equipe do Botafogo é uma motivação. Para o craque não vai ser diferente. Está jogando dentro de casa, deve segurar também a condição de estar invicto no campeonato, que é importante. A solidez da maneira com que o craque joga tem feito a diferença nessa competição para eles. E o que cabe ao Botafogo é buscar os seus objetivos. A gente sabe que é um jogo dificílimo, mas vai ser difícil para eles também. Então, espero que a gente esteja concentrado. Independente de quem vai jogar ou não, eu acho que para a gente o mais importante é a gente saber quem a gente está enfrentando. E eu acredito que o grupo saiba, porque a gente bateu muito nessa tecla durante essa semana. A gente tem que respeitar a equipe do craque, que hoje é a melhor do grupo aí na competição. E se preparar, como a gente fez durante essa semana, para enfrentar uma equipe que está mantendo uma liderança invicta. Então, espero que essa concentração a gente possa tirar proveito aí no final do jogo com uma vitória. A gente sabe que, independente de qualquer resultado que aconteça nesse jogo de amanhã, a decisão nossa é contra o Gama. Não tem outra alternativa. O Gama, ou ele vem aqui para buscar o empate, ou ele vem aqui para buscar a vitória. E cabe ao Botafogo saber decidir isso com competência nesse jogo com o craque. Então, a gente não pode pensar no Gama. Eu acho que a gente não está pensando. A gente está pensando no jogo a jogo. Essa decisão contra o craque é importante porque nos leva a uma primeira colocação. E é isso que a gente vai em busca. Então, a gente tem um objetivo para essa partida. Mas, desde o início da preparação, desde o início do campeonato, eu sempre disse a todos aqui na imprensa que a classificação seria decidida nas duas últimas rodadas. E hoje está se concretizando isso. Espero que a gente tenha essa possibilidade de fazer esses dois últimos jogos com competência e buscar essa classificação. Bom, primeiro que eu tratei dessa forma mesmo, que não é uma revanche. Na realidade, é um segundo jogo, onde a gente teve a infelicidade de perder o primeiro dentro de casa. Eu acho que o revanchismo passa a ser muito mais por parte do torcedor, que quer essa revanche a todo custo, que quer o resultado de vitória a todo custo, para dar o troco. Mas, com a gente, diferente. A gente trabalhou durante a semana sabendo quem a gente vai enfrentar, as dificuldades que nós vamos ter. E tentar impor um ritmo de jogo lá que nos favoreça a conseguir a vitória. Em relação aos desfalques da equipe do craque, eu acho que se eles trabalharam para repor essas peças, necessitando de ter jogadores do mesmo nível, a gente vai ter as mesmas dificuldades. Porque quem vai entrar vai querer dar conta do recado e permanecer na equipe que está vivendo um bom momento. Então, acho que a gente não vai encontrar nenhuma facilidade. Eu espero que a gente tenha essa concentração e possa fazer um grande jogo. Como o Jardel vai entrar, como a gente está jogando contra a equipe do craque hoje, uma equipe completamente diferente do que foi aqui. Foi uma equipe que jogou aqui hoje, o Botafogo tem uma equipe diferente da que jogou aqui. Então, eles também vão encontrar uma dificuldade maior daquilo que eles viveram nesse primeiro jogo e eu espero que isso nos dê a condição de buscar o nosso objetivo. É normal. Eu acho que a gente tem que estar concentrado para não oferecer em nenhum momento a possibilidade de tomar o cartão. Mas, se isso acontecer, vai ser coisa do jogo. Se ele tiver que fazer um cartão para não tomar o gol, espero que ele tenha essa consciência. A gente tem jogadores à altura para repor, independente se é experiente ou não. Eu acho que a gente tem essa condição hoje. A diretoria trabalhou com essa possibilidade das trocas, das alternativas que a gente tem hoje. E isso tem nos dado uma condição legal, inclusive, de reverter alguns jogos que a gente precisava do banco de reserva. A gente teve isso. Então, assim, a ideia, sim, é lógico, se eu tiver com o resultado na mão, eu posso preservar os dois. Eu tenho essa intenção, já conversei com eles. Mas, se eu não tiver e estiver buscando o resultado, eles têm que entender que eles tomaram dois cartões por condições do jogo. E, se tomar o terceiro também, não vai ter problema nenhum. Espero que a concentração não faça com que isso aconteça. Então, a gente torce para que, dependendo de como for o andamento da partida, eu possa ter a possibilidade de preservar esses dois jogadores. Ele tem até essa característica, a mesma característica do Nunes. É um jogador de área, de referência, sabe segurar bem a bola, segura muito bem os zagueiros lá. Então, assim, esse é o objetivo, claro, de manter o Jardel aí e a gente manter essas linhas aí do jeito que a gente desenhou essa equipe. Então, acho que não vai mudar nada daquilo que a gente quer para esse jogo. Os dois, né? Eu acho que, assim, uma coisa puxa a outra, né? Você mantendo o esquema e as escalações, elas acabam favorecendo você ter uma sequência boa e isso fortalece o grupo, dá uma condição diferente daquilo que a gente precisa. Mas, na realidade, uma função aí acaba puxando a outra de uma maneira até que positiva para o grupo, porque te dá a condição de você manter aquilo que você vem treinando, aquilo que você planejou para o seu grupo e, automaticamente, os resultados acabam acontecendo até por força desse conjunto, né? Então, é importante a gente manter esse conjunto aí. Eu acho que cada jogo é uma história, o mais importante é que eu confio no atleta, e essa confiança que a gente passa para o jogador é que vai fazer ele melhorar o seu dia a dia. Então, assim, quando a gente aposta num cara, trabalha esse cara para que ele possa dar o resultado que a gente precisa, você não pode deixar de acreditar. Então, a confiança do atleta, ela começa de acordo com aquilo que a comissão técnica pede, aquilo que exige em relação ao trabalho dele. E o resto é corresponder dentro das partidas, né? Para que ele possa ter a possibilidade de buscar o melhor junto com seus companheiros.